Prólogo no qual se apresentam os personagens do céu, da terra e do inferno. O distinto público vai ver hoje aqui o fogo escuro, o enigma deste mundo e o rebanho dos homens em seu centro. De cima, entramos nós, dirigindo o espetáculo. Um dos santos, São Pedro, o pescador. Um arcanjo, Miguel, guerreiro fogo. E eu, o lume de Deus, o galileu. Lá, lá é a casa do pobre, do poeta Joaquim Simão. Em frente mora o ricaço, Adelaldo, atacou. Vamos ver quem tem razão? Vamos então começar. Comece! Luz! 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 Vou dar mais duas cantadas nela e a mulher do poeta cai. Diga aqui pra ela, eu vou ser muito mais do que um amante. Um pai. Senhor, é um homem muito rico, não é, senhor Aderaldo? Bastante, mas deixa isso pra lá. Agora o que eu quero é aquela mulher. O poeta diz que vive como quer. Pois vou tomar a mulher dele da forma como eu quiser. Vou dar mais uma cantada nela. Vou trazê-la aqui agora. Faça isso, sem demora. Vou me esconder por aqui. Com mulher, meu estilo é meio bode, meio macaco. Quando ela chegar bem perto, eu pulo por trás e ataco. Não bote a casada fora. Seu Aderaldo tá louco por você. Você recebeu o bilhete? E é um homem muito rico com a... A moça que ele pode ser rico como foi, eu é que não caio nessa história. Eu sou casada com o Simão, dona Andressa aqui. E se não é a minha fraqueza e minha glória. Se ao menos fosse bonito. Agora seu Aderaldo não. Seu Aderaldo não, seu Aderaldo não. Seu para trabalhar e juntar dinheiro. E tá louco por você, que aquilo não é mais amor, não. Aquilo é fome, é sede. E tá assim, prestando, feito um armador de reino. Nossa, me defendo dessas coisas, tá tão triste. Peste ilusão, comando, eu vou buscar o Rafael. Dô Andressa, fala com a sua peitica, não me asucrini moe. Pô, mulher, besta dos seiscentos diabos. Tudo por causa da preguição daquele. Aquilo é pôndre de preguiça. Ah, não. Ele pode ser pôndre de preguiça, mas bom pra mulher e bom pra fazer berço, ele é. Aproveite que seu Aderal tá com cola, moleque, tô rico pra lhe dar. O que é que vai buscar? Que é não, Dandresa. A minha sina é Simão mesmo, viu? Simão, aquele safado. Ele pode, até cê pôndre de preguiça, mas tem um riso danado. Nervinha! Ai, meu Deus do céu, o que não é? Vai ver, Simão. A Maria, que eu chego, eu fico nervosa. Dandresa, me diga uma coisa, como é que eu estou? Eu deixo estar horrorosa, não é? Como é que estão os meus cabelos? Ah, tem que tomar as crilas de uma becha. A comadre de preguiça fosse casada com essa desgraça. Metia ali um par de chifre, que ele ficaria pernado. Eita, vida velha desmantelada! Menino, olha quem tá aí, Andresa, minha amada. Isso é o que pode se chamar uma freipa de mulher escorrupijada! Você vai picar macaco, viu, Simão? Eita, vida velha desmantelada! De brincadeira! Olha, se Dona Parabela se engraçar dos seus folhidos, ela vai ficar comprando tudo que você escrever daqui por diante. Nevinha, não vá atrás desse povo não, que você corre doida. Me diga uma coisa, se o Aderal não está morando aí, como é que a gente nunca viu a mulher dele? Isso faz sentido, Nevinha. Mulher séria vive junto do marido. Cadê que você me larga? Ô, Simão, mas é diferente. Eu sou um moleque ignorante, né? Dona Parabela já estudou até psicologia. Eu não tô pra nada disso, não, Oxi. Mas é bonita e boa, e é mulher pra todo serviço. Eu é que não vou dar bola pro diabo dessa mulher. Se ela gostar de mim assim como eu sou, está bom. Se não, o mulher traz meu lençol, que eu tô no bolo deitado. Gente, brincadeira, meu filho. Simão, você precisa arranjar um trabalho. Besteira, mulher, Oxi. Eu começo a fazer força, e o que eu vou arranjar? Pra morrer de pobre que eu tenho a jogar. E sabe do que mais, Nevinha? Não me atrapalhe, não, pelo amor de Deus. Que eu estou pensando em escrever um folheto arretado. É a história de uma gata que pariu um cachorro. Já pensou na raiva do gato? Na surpresa, na confusão? Estou vendo a capa, e escrito nela, O Romance da Gata que Pariu um Cachorro. Autor, Joaquim Simão. Vou vender tanto folheto, vou ganhar tanto dinheiro. É coisa pra gente garantir a bolacha dos meninos pro resto da vida, Nevinha. É, mas acontece que a bolacha de hoje ainda não está garantida e traz de dar um jeito nisso. Como, Nevinha? Aqui perto tem uma construção. Eu fui lá, falei com o pedreiro, e ele disse que tem vaga de ajudante pra você. Está certo. Corre, Nevinha, vai buscar minha calça velha. Olá, meu filho! E sabe de uma coisa? Não vá, não! E se me mandam subir numa escada com uma lata de cimento na cabeça? E se meu pé escorrega? E se eu caio lá de cima e morro? Fica você viúvia desmoralizada, Nevinha. E sabe do que mais? Ô, mulher, traz meu lençol, que eu tô no banco deitado. Ô, Simão! Ô, aperreio danado, minha Nossa Senhora, Nevinha, deixa eu dormir, pelo amor de Deus, criatura. Diabo! Simão! Pegou no sono. Ah, meu Deus! Dessa doidice toda que Simão diz, só tem uma coisa certa. Essa vida é mesmo de uma telada. Bom dia, flor do dia. Há quanto tempo eu não te via. Ô, Sr. Aderaldo, o senhor faz de longe, viu, calça? Ele diz, mas eu peço que no meu filho, não tem coxincha. É o meu marido. Já disse. Agora, por que eu não sei? Tenho ódio àquele homem. É pobre, preguiçoso e orgulhoso. Se faz de ver isso só pra me fazer raiva. Não entende que eu não posso acreditar nisso? Um homem morrendo de fome, infeliz? Tenho dez carros. Tenho vinte casas. Em cada casa que eu tô, tenho sete criados. Tenho algodão, tenho as ações, tenho dois bancos, tenho um matador. Se você quiser tudo isso, pode ser seu. Porque a única coisa que me faz falta é nevinha, flor do dia. Pois esta aqui é de Simão com pobreza e tudo. Quando o Simão me olha, chega, me derreta. Simão é minha fraqueza e minha glória. Nevinha, destilzão. Se amor na pobreza é defeito, é complicação. Nevinha, meu consolo é o seu carinho. Fica parado, só tome jeito, viu? Porque se o meu marido acordar e encontrar o senhor com esse xerimento todo pro meu lado, a ave maria, mas vai ser o cu de boi dos seiscentos de água. Nevinha, Clarabella é uma mulher muito bonita, muito elegante. Todo mundo no Recife gosta dela. Mas desde que eu vi você me machucar sem mulher nenhuma. Cuidado, prima dela. O cano, o sertão, que pureza. Como tudo isso é puro e forte. O cano da juridinha, a água pura, limpinha. E esse maravilhoso perfume de chinica de galinha. Ai, a vida pura, a vida renovada. E a trombeta dos jumentos. Ai, como essa liga lúbica animada. Ah, o cano, que bela fonte de inspiração. A vida primitiva em todo o seu sentido. Dá vontade até de não chifrar mais o marido. Pra gente se sentir tão pura quanto o sertão. Ah, Aderaldo, meu querido. Ai, eu não sei nem paciência de revê-lo como eu suportei essa viagem. Beijo de longe, beijo de longe, beijo de longe. Pra não estragar a maquiagem. Ai, que beijo fabuloso. Ah, como vai esse amor de marido. Não fale, não fale, não fale. Quem é esse maravilhoso rústico que tá aqui, dormindo ao sol? Não diga, não diga, não diga. Eu já sei. É o poeta. Ah, como foi? Você adivinhou. Ah, é fácil, Aderaldo. Com essa incompetência, esse descuido, as tem previdência. Esse desprendimento. Que ele é podre de preguiça, isso sim. Ah, sim. Essa é a dona Nevinha. A mulher do poeta. Já se vê. Ah, escute aqui, minha filha. Você compreende o seu marido? O que você faz para inspirá-lo? Hoje, dona Clarabela, assim eu fico toda encabulada. As marias. A alegria do povo é assim mesmo. Não é da lei do casamento. Agora sim. Eu acho melhor a gente acordar, Joaquim Simão, não é? Simão, meu filho, acorde. Acorde que dona Clarabela tá aqui. Eita, vida velha, desmantela! Simão, esta é dona Clarabela. Ela quer ouvir os seus versos. Se gostar, você vai ser empresada. Ela compra tudo, levanta. Joaquim Simão, poeta. Grande prazer em conhecê-lo. Eu sou uma amante das artes. Uma aficionada. Uma marchande, uma marchande e saias. Eu já realizei sete exposições de pintura e cinco festivais de canções, jograis e poesia. Dona Clarabela, isso tudo é uma piteira, é? Dona, seita piteira mais arredada. Ah, agora já posso morrer e dizer que já dei uma piteira. Senhor, pelo amor de Deus, que estou no Parabela não vai pensar. Dona Clarabela, me ceda aqui, por gentileza, essa piteira. É só amarelo lá de ouro mesmo. Ah, nossa, dois palmos e uma chave, hein? A fumaça chega fria na boca, não é, dona Clarabela? Oh, deixe disso, Joaquim Simão. Simão, você podia mostrar um chulete pra dona Clarabela, né? É. Joaquim Simão, me disseram que você é um poeta. Me diga uma coisa, os seus versos são puros. Às vezes são desachados, dona Clarabela. Joaquim Simão, não me decepcione. Toda vez que eu venho aqui no sertão, eu vejo o sertão se corrompendo. Não está perdendo a pureza. Já tem até ônibus. Antigamente era uma beleza. A gente vinha naqueles caminhões, naqueles cavalos. Eu prefiro ônibus, dona Clarabela, é muito mais macio. Joaquim Simão, não me diga que você não é um puro, um autêntico. Você é autêntico? Não, senhora, eu sou um pouco asmático, autêntico não. Bem, vamos, vamos ao que interessa. Os versos. O que você tem feito e pode me mostrar. Conforme, a senhora quer uma poesia ligeira ou uma demorosa? Ai, que coisa pura. O que é ligeira? O que é demorosa? É algo ligado à forma de vanguarda? Ou é coisa mais conteudística? Ah, sim. Ligeira é pequena, que passa depressa. E demorosa é grande, que demora a contar. Simão, cante aquela do canário, vá. Olha, é tão triste. É tão penosa. É tão bonito. Ai, cante essa. Ai, cante essa. Eu adoro coisas românticas. Eu sou a última bencerragem do romantismo. Então vai a do canário. Lá debaixo me mandaram um canário de presente. O canário é cantador, muito cedo acorda a gente. Mandei fazer uma gaiola, o carpina prometeu. Antes da gaiola feita, meu canário adoeceu. Mandei chamar o doutor com uma lanceta na mão. Pra sangrar o meu canário na reia do coração. Na primeira lancetada, meu canário estremeceu. Na segunda bateu asa, na terceira ele morreu. O enterro do meu canário foi coisa de muito luxo. Cheio o gato da vizinha, ó, e passo ele no bucho. Eu comprei uma galinha por cinco mil e quinhentos. Bati na tiptela dela, meu canário canto dentro. Lá de ouro, lho, lho, lho de ouro. Então, dona Clarabella, gostou? Joaquim Simão, você é um poeta, um artista. E com os artistas a gente deve sempre ser franca. Não gostei. Não há nos versos nenhuma unidade de estilo. Essa história de galinha, canário, bucho é de péssimo gosto. E o que não? Meu Deus do céu, o que não faz o menor sentido? Como é que é mesmo? Cante aí. Eu comprei uma galinha por cinco mil e quinhentos. Bati na tiptela dela, meu canário canto dentro. Bati na tiptela dela. Olha, a gente podia talvez pensar em surrealismo. Mas surrealismo com tiptela de galinha não convence, não? Que boa, nevinha. Essa mulher é uma jumenta sem mãe. Nevinha. Minha filha, vamos fazer uma coisa. Você me leve lá na sua casa e você me mostre outras coisas que o poeta tem feito. Eu não gostei do canário, mas eu posso gostar de outras obras de uma fase mais autêntica, mais vinculada às raízes. Você vem, Aderaldo? Não, vou dar uma passada na agência do banco pra ver se o dinheiro já chegou. Ah, leve o cheque, vai saber. Não, o cheque vai ficar com você. É muito mais seguro. Guarde o cheque com cuidado, por tudo que é mais sagrado. Existe coisa mais sagrada do que um cheque. Você vem, Simão. Eu, hein? Ô mulher, também é só que eu tô no banco deitado. Ah, meu senhor, desculpe a chateação, mas sabe me dizer onde moro, poeta Joaquim Simão? Simão sou eu e minha casa é aquela ali. E o senhor sabe onde eu posso encontrar a dona Clarabela Catacol? Não, mesmo, na minha casa. Dona Clarabela, tem um frade aqui à sua procura. O que é que é, Joaquim Simão? Ah! Ah, um frade! Eu tô a suas ordens, Santo Homem. Minha filha, que o cão a tenha em sua guarda e a conserve com os seus, com saúde e alegria. Minha filha, que coisa mais pura e autêntica. Ah, que amor de frade o senhor é. Eu vim aqui amando do seu marido. Ele deixou um cheque com a senhora. Dizou-se em Santo Homem. Ele mandou dizer que o dinheiro chegou, que o dinheiro chegou, que o dinheiro chegou. Mandou esse filho gordo, que comprou lá na pera, pra vocês comemorarem juntos, com saúde e alegria, chegada do dinheiro. Ai, que coisa mais terra. Ai, que coisa mais chão. Pois, ele mandou fazer uma coisa mais chão, mas linda disse pra senhora mandar o cheque por mim, porque ele precisa fechar um metro fóssil. Ah, tá aqui. Oi. Ai, tá aqui o cheque. Tá quentinho. Tava juntinho do coração. Oi. Diga, Aderaldo, que tire o dinheiro e venha aqui, que eu tô ansiosa. Clarabela! Clarabela! Ai, que que há, Aderaldo? Meu Deus, parabéns. O dinheiro chegou. Eu não sei. Eu não recebi o peru. Peru? Que peru? Eu vim, fui buscar o cheque. O cheque o frade já levou. Frade? Que frade? O frade que você mandou, ué. O frade que trouxe o peru, o que você comprou. O frade que levou o cheque. Mas, não mandei frade nenhum. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, minha viz Maria, meu Deus do céu. Era um ladrão. E você entregou o cheque. Entreguei, né? Eu lá ia desconfiar de um frade. Ah, essas horas já devem estar longe. Mas não quero nem saber. Vou pegar o ladrão. E recuperar, meu dinheiro. E recuperar, meu dinheiro. Pisa, não foi o cheque. Pisa, não foi o cheque. Saiu agora mesmo, mas aquela ali é a mulher dele. Ave Maria! Sou eu mesma. Vim correndo. O delegado foi quem mandou. O frade foi pegado. Graças a Deus. Pra todo mundo na delegacia. O delegado disse que a senhora mandou a Subiru pra fazer o inquérito. Ah, tá aí, pode levar, pode levar. Ai, meu Deus. A polícia disse que não pode fazer nada. Como não pode fazer nada? E não pegar o ladrão? Não. E quem era esse vaqueiro? Ai, meu Deus, o que quer dizer tudo isso? Quer dizer que rogaram na senhora a tal frada do rubu. Já tinha se perdido o cheque. Perdeu-se agora foi o Peru. Ah! Que azar mais desgraçado esse de seu Aderaldo. Só que estando com caganeira, como é o semente de jirimum. Pra mim, isso foi praga de rapariga sarará. Ou ele pisou no rastro de algum corno em jejum. Segundo episódio, no qual Clarabela se mostra dividida entre o poeta e os vaqueiros. Quem sou eu? Não te digo, donzela. Quem sou eu? Não te posso dizer. Sou um lírio do céu esgalhado. Já cansado de tanto sofrer, era uma virgem que tanto eu amava. E eu por ela padecia a dor. Nunca mais que a sombra dela eu via. E o vento carrega por o mar. Boa noite, seu Simão. Boa noite, Andresa. Ah, Andresa, não, dona Andresa, que gosta de ser respeitada. E o que foi que veio fazer aqui, então? Vim lhe trazer um recado a essa tal de dona Clarabela. Engraçoso do senhor e quer saber se o senhor topa a parada dela ou não. Andresa, não me tente, não. Se não eu mostro essa tal de Clarabela, quantos nós existem do calcanhar ao cotovelo. Ai, mostre. Ai, mostre. Ai, que eu adoro ser ameaçada. Pelo seu bom serviço. Agora me deixe só com o pai. Ai, Simão. Eu adorei esse seu jeitinho de me ameaçar. Como é que vai, Suto? Vomei do índio, dona Clarabela. Minha luta é danada. Acordei ainda agora mesmo. Fiquei por ali, espiando a maçaranduba do tempo. Ai, peguei minha violinha, ensaiei uma cantiga pra senhora. Uma luta dessa não tem quem aguente. Pobre nasceu pra sofrer. E esta minha vida de poeta é mesmo uma... Tadinho, tadinho, tadinho. Tadinho, tadinho. Eu vou lhe fazer uma proposta. Dona Clarabela, fale embaixo que nevinha pode ouvir. Calma, homem puro. Ih, deste maldade. Se eu não disse que está com o corpinho assim doído, então... Eu vou lhe dar uma massagem. Massagem? O que é isso? Você deita ali no banco, entendeu? Eu vou assim, assim por trás. Eu vou a mão lencando você. Devagar. Ai, bem devagar. Como quem prepara a massa, entendeu? Eu agrando. Ai, que uns fego. Eu amo o levo. Ai, que ator no instante passa. Minha Nossa Senhora, que tentação mais da gota. Ai, eu já vi que você gosta. Dona Clarabela, eu tenho três fraquezas na vida, viu? Preguiças e mulher. Aqui, Joaquim Simão. Eu não termino meu dia hoje sem dar uma massagem num rústico, entendeu? Se não for em você, vai ser no... No vaquer fedegoso que eu já mandei contratar. Como é que é? Quer ou não quer? Eu quero, eu quero. Por que vai ter um barulhão? Ai, Carmerinho. Ai, ai, ai. Carmerão. Oi, oi. Ai, é de cravo. Ai, que é de rosa. Ai, é Timão. Ai, é o que eu falei. Ai, 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 tá bom. Simão. É assim que se dança o chachá do sanguão da Maracanabela. Seu peste, seu condenado Agora eu peguei, meu Deus, eu sou uma infeliz Meu marido é um safado O que foi que eu fiz, pelo amor de Deus? Você deixou Dona Clara Bela catucar você Que catuca, que nada, nevinha Eu estava ensinando Dona Clara Bela a dançar o chachado Você chegou e meteu na cabeça que era safadoza minha, nevinha Mentira, Simão Juro, nevinha, minha oncinha, minha ovelhinha branca Amor do meu coração Você não me enganou, não? Juro, nevinha, juro que nunca lhe botei o chifre nem lhe botar Agora em troca Em troca, assim, de minha fidelidade, nevinha Você devia ser sempre carinhosa comigo Faz tempo que você não me dá um agrado, um cafuné, uma massagem Massagem? Olha, não sabe o que é uma massagem, não, é? Está muito atrasada Olha, você pega minhas costas por aqui Vai agradando, catucando A mulenga para um lado, puxa para o outro Simão safado, isso foi Dona Clara Bela, que se não é você? Deixa de doidice, nevinha Se eu aprendi no livro que me deram lá em Campina Vai me dar uma massagem? Dô, mas tem uma coisa Se eu descobrir que você está me traindo Eu furo seus olhos e boto chumbo derretido dentro do seu vidro Quando você estiver dormindo Deixa de valentia, nevinha Que brabeza não combina com você E eu tenho uma proposta a lhe fazer E acho que vai lhe agradar O que é? Você não vive dizendo que o melhor é que eu arranjo o emprego? Deixando a poesia para as horas vagas? Vivo Pois eu podia arranjar o emprego era ali Na casa de seu Aderaldo Prego de quê? Sei lá, pedi não custa, nevinha Tá certo Tá bom Agora Tem uma coisa Eu estou de olho bem aberto em cima de você, Joaquim Simão Você não sabe que mulher pra mim só tem você, minha flor É pode e ruim, mas eu sou doida por ele Isso é pode e de boa Eu sou doida por ela Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo E aí, Joaquim Simão? O que você quer? Eu queria que a senhora me arranjasse um emprego aí na sua casa Um emprego pro poeta? Eu não acredito Pois é, resolvi mudar de vida Por mim, tudo bem Mas não sei se Aderaldo vai querer me dar um emprego não, hein? Ih, meu marido mudou muito No início do nosso casamento Nossa, filha dourada, ostenta a riqueza Mas agora Tornou-se avarendo demais Ih, parece um herói de Balzac Você já leu Balzac? Não Nem precisa ler, hein, Simão? Ah, tá bom Eu vou falar com o Aderaldo Mas olha, tem um problema, hein? Eu não lhe disse há pouco Que eu tinha contratado o vaqueiro fedegoso Pois ele já está em minha cava Como a sua mulher interrompeu a nossa sessão de massagem Eu terminei a sessão com ele Gostei e vou continuar Se você vier trabalhar aqui na minha casa Você vai ser simplesmente meu doméstico Tá certo, Dona Clarabella Ah, fique, fique, fique Tá contratado Eu acho até que Aderaldo vai gostar dele ter como empregado Você vai ser nosso mordom Sim, Dona Clarabella Ai, calma, fedegoso Ai, devagar, vela Espere ao menos que eu, que eu me disponha O que eu quero é você, seu corpo e seu sangue até a sua alma Ai, fedegoso, você tá muito estranho Eu acho até que você seria capaz de me assassinar Será? Talvez Ai, que coisa mais cheia de poesia O que mais me agrada em você Essa brutalidade Ai, que eu acho a brutalidade do povo Uma coisa tão naíba e tão pura Que conversa de doida é essa, mulher? O povo não tem coisa nenhuma de pura O povo é como todo mundo Ai, um reacionário popular Um homem do povo, patriarcal, medieval Ai, que você é lindo Ai, você é maravilhoso Você é muito da safada e trastejeira Tem muita conversa, mas não passa de uma cobra viciosa e traçoeira Ai, fedegoso Ai, eu seria incapaz de te trair Você já me traiu Além de mim, chamou-se do vaqueiro Você pensa que eu não sou, você pensa que eu não sei Calma, quebra a pedra Você é igualzinho a outro Você tá me traindo Grandesíssima safada Pensa que eu não sei que você anda procurando fedegoso O vaqueiro Ai, quebra a pedra, fupio Ai, que lindinho Ai, que sentimento tão primitivo Seu aqueiro alto Ai, some, some daqui Gente, você não disse que ele sabe isso, sua safadeza Saber sabe, mas não quer ver É dos princípios morais dele, ué Some, xó, xó, vai embora Que sujeito mais distante As classes populares são cada vez mais incapazes de compostura e dignidade Aliás, Aderaldo, por falar em compostura Eu acho que a gente devia voltar a ter mordomo Não proteste, não proteste, não proteste Eu já contratei um Que sendo seu empregado Vai representar uma grande vitória pra você É Joaquim Simão Que Muito bem, Joaquim Simão Soube pro Clarabella que você vai ser meu empregado São as rodas da fortuna, seu Aderaldo Seu Aderaldo, não É pra você me chamar de patrão Disso passo absoluta questão E quais são minhas obrigações? Por enquanto Como é tempo de seca Seu trabalho principal vai se despachar os bendigos que vierem me importunar Chegou aqui o bote pra fora, é? Sim, mas com jeito Que é pra não despertar antipatia contra mim Sim, senhor Basta que eu lhe diga Que não vou na casa da minha mãe Que é pra ela não vir na minha Que é pra não desequilibrar o orçamento com o aumento do feijão e da farinha O senhor é o homem direito e equilibrado Muito bem Então assuma as suas funções E veja lá, hein? Olho nos bendigos Até logo, homem elegante Terceiro episódio Onde aparecem o rico, a vareta e sua mulher Às voltas com o diabo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Danou-se O que terá sido esse gemido? Parece voz de malassombrado Me dá uma esmola, pelo amor de Deus Quem é você, meu velho? Eu sou um pobre cego Eu tenho um olho furado Tô no fim da vida Ai, patrão, patrão, pelo amor de Deus É a coisa mais triste desse mundo Um velhinho pedindo esmola porque tem o olho furado Não, gente, eu que esmurei Diga pra ele vir aqui pra eu furar o outro olho dele Que aí sim, fico devendo alguma coisa a ele e dou Mas dá sim, sem dever nada, não Vai desequilibrar, meu Samer Pois que o diabo persigue esse miserável Na comida e na bebida No estudo e na dormida De noite e de dia E no pico do meio de dia Ai, patrão, patrão, pelo amor de Deus O velho rogou na pior praga que eu já vi um cristão rogar a outro E daí? E daí? Olha o castigo do céu, criatura Ah, que besteira Eu pensei que era uma coisa de importância O senhor não tem medo de praga, não? Irmão Praga não pega em rico Só pega em pobre Ah, que maravilha Salvado seja nosso senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E o meu patrimônio seja aumentado Patrão, acabo com essas heresias Senão o senhor se estraga com as pontas lá de cima Patrão, é a coisa mais cheia que eu já vi na minha vida O que é que ele quer? Meu velho, o que é que você quer? Ave Maria, que cara Em nome do pai, do filho, da filha, da mãe, da prima, da cunhada, da raça toda O quê? Mas que cara é essa em que não se respeita as coisas de Deus? E eu faltei na respeito com ninguém O pai que eu fazia é Deus O filho é Jesus Cristo A filha é Nossa Senhora, que é a filha de Deus A mãe é ela também, que é a mãe de Deus A prima é Santa Isabel A cunhada é aquela Maria Que foi casada com o primo irmão de Jesus Cristo E a raça toda é a família de nosso senhor Beijo de Abraão até ele O que é que há, meu velho? É que eu sou um velho sozinho no mundo Com cinco filhos com fome Que faz três dias que não come Mas é uma esmalinha, pelo amor de Deus Patrão, patrão, pelo amor de Deus Faça essa caridade ao velhinho Faço nada Pro jeito diz que tá sozinho no mundo Tem cinco filhos Que mentira vai dar nada Não desmola pra mentiroso, não Pois a situação dele tá piorando cada vez mais Que o diabo persiga esse miserável Na comida, na bebida, no estudo da dormida De noite, de dia e no pingo do meio-dia Tá, patrão, abre o olho Um velho disse que o diabo carregasse o senhor pro inferno Eu não me incomodo com isso Só acredito no que goste Só gosto do que é meu Da minha cabeça pra cima Só acredito mesmo em chapéu Do chapéu pra cima Pra mim não existe mais nada Foi ele quem disse Não fui eu não, viu? Um pobre homem que carrega a carga De todos os filhos do mundo Pego mais molinha pelo amor de Nossa Senhora Patrão, dessa vez dele É um velho que tem não sei quantos filhos pra dar de comer Me diga uma coisa Eu por acaso sou pai dos filhos dele? Ele que me mostra uma certidão Ou um documento que prove que eu dormi com a mulher dele Que aí eu dou Ele mesmo quem escolheu Dispois não se queixe quando as forças do mal Envenenar as águas de sua vida E o diabo venha pegá-lo na comida, na bebida No estudo, na dormida De noite, de dia e no pingo do meio-dia Mas agora tem uma macaxeira na canela do patrão Patrão, agode! Agode, seu Averaldo! É hora do morcego, do sapo e do bode preto É hora, seu desgraçado É hora, seu cacacá! Ai, seu Averaldo! Chaco Nossa Senhora e corra que eu quero! Ai, seu bobagem do Simão Que campeonato, seu bode Já coisa medieval e superada Chou, chou, bode dos 600 de alvo Chou, bode, o quê? Mas me creem que sou eu? Parece um vaqueiro benegoso Fui eu Que disfarçado de padre Robbins A não ser dinheiro E eu também O vaqueiro benegoso Mas o que eu sou mesmo É o cacosso Hora da porca Que amamenta seus morcegos com leite de sapo A não ser dinheiro Andresa Andresa, o que? Está falando com a cacosso O cachorro Que era a boca do Miguel? Está lembrado de mim Eu sou o cão caolho Você se lembra Do velho, com o olho furado Que passou por aqui vivendo em escola Me lembro Pois aquele era São Miguel São Miguel São Miguel Você se lembra daquele outro Que tinha cinco filhos E ia sozinho, tadinho Me lembro Daquele era São Pedro Até se lembra Aquele Aquele que foi o último que passou Me lembro Pois aquele era Jesus Cristo Você Sou mulher clara bela Só tem sete horas e vinte Dentro de sete horas Eu venho buscar você E ela Se daqui até lá Vocês não encontrarem ninguém Reze por vocês Um Pai Nosso Mave Maria Um Pai Nosso Mave Maria Vocês vão dar então Meda solidão No sofrimento E no fogo Amarguiçoado Eu estou tomado Clarabé 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 Epílogo No qual se apresenta o desilace desta perílica e comovente história O distinto público faça de conta que só faltam dez minutos para passar as sete horas Lá vê os acusados Amém Sabe que o negócio do nosso lado está se abuinando? Não encontrei ninguém para rezar para nós E o tempo está se esgotando Ai meu Deus do céu Alguém aí pelo amor de Deus Reze o Mave Maria Reze o Padre Nosso por nós dois Estou trinta contos por Padre Nosso Quinze por Mave Maria Ninguém quer Ninguém quer Ninguém quer Ninguém quer Manda Você e sua mulher são desgraçados. Quem leva a mulher sou eu. Ai, puxada pelos cabelos. Leva. 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 Minha gente, adeus. Denebrança aos reacionários, aos entreguistas e a todos aqueles que não querem a justiça social. Diga que eu estou esperando por todos eles no terceiro círculo de fogo do Caldeirão Infernal. C. Cadê meu pau. Cadê meu pau. C. Senhor, meu pau. Seu Aderaldo, estou na carabela. Oxente, onde é que está esse povo? Estou achando esse lugar tão sozinho. Vá para lá, que comigo o negócio é diferente, viu? Cadê, seu Aderaldo? Está sendo levado junto com a mulher daí para o lugar mais fedorante dos infernos. E você vai também na mesma casa. Vou nada, rapaz. Ah, vai sim. E a sua mulher vai também. Ah, agora que eu sei que não vou mesmo. Eu ainda podia ser, mas Nevinha. Se Nevinha for para o inferno, é dessa vez que o inferno cai. Ah, não vai, então vai. É verdade, não, Nevinha. Se meu dupla, vai. Ah, não vai. Ah, não vai, não vai. Ah, não vai. Ah, não vai. Ah, não vai. Vá peidar para lá, você pitada. Toda uma chapuletada tão da gota que você é um chivado. Ah, me ajuda meu companheiro. Epa, parece que tão ganhando. São Pedro, meu padroeiro, valei-me. Rapazelio, eu me sustento essa parada com essa gente condenada que eu cheguei sem pra ajudar. Fiquem de lá que eu de cá, na confusão. É Simão e outro Simão e o diabo vai te laxar. O índio é puxa, Simão, que chegou o homem com vontade de ajudar. Pega aquele cancaolho que eu pego, Simão. Eu não vou, não. Nem eu. Parece que eu tô indo. Ai, meu Deus. Parece que do lado de cá o negócio também tá se apertando. Pocorro! Pocorro, São Miguel! Desarma, canalha! Acaba com essa confusão! Desarrega tudo que é diabo daí, que aqui é São Miguel! Ai, que aqui é São Miguel! Aqui estou com minhas legiões, meus mensageiros de fogo, meus pássaros de sol, meus capiões, anjos, arcanjos, serafis e querubins, meus tronos, potestades e dominações! Desarrega tudo que é isso! É, o negócio tava preto, xarapa. Mas São Miguel entrou de chapa. Agora estou com pena daqueles dois desgraçados. D. Clarabelle e seu Aderalno serem carregados assim pro inferno por falta de um pai nosso e de uma ave maria. Passe, será que o tempo dá mesmo esgotado? Ó. Ainda faltam dois minutos. Então, Simão, vamos, homem. Dá tempo, não. Ah, mas aí é que eu quero ver. Se vocês estiverem treinados mesmo, dá tempo sim. O ciúme, puxa que eu respondo, vai! Meu Deus, já tô todo atrapalhado. Qual é o pai nosso? É aquele que fala em Pilatos? É não, homem. Aquele é o credo. Vamos, Simão, vamos! Ah, já me lembrei. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino seja feita para a sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso fica ali no céu e os perdoa, as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-se do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sua mulher e bendito ao fruto nosso, bendito a sua. Santa Maria, Mãe de Deus, vai agarrar para os nossos pecadores agora na hora da nossa morte. Amém! Puxa! Dois minutos na puxa! Pronto. O caso daqueles dois era de inferno mesmo. E você, Simão, vai tomar jeito na vida? Mais ou menos. Eu sempre disse que só tinha três fraquezas. Minha preguiça, meus versos e minha mulher. E você, nevinha, perdoou as beceiras de Simão? Oxe, e o que é que eu vou fazer, Senhor? A preguiça dele comparada com os defeitos dos outros chega até a ser inofensiva. Os versos são a alegria dele e meu orgulho, porque, olha, o Senhor desconhece quem faça a vez melhor do que Simão. Ele gostar de mulher, a mulher não sou eu. Simão é minha fraqueza e minha glória, Senhor. Mas, Simão, do que é que vocês vão viver? E o Senhor ainda pergunta, vou escrever dois folhetos. O rico avarente e o peru do calcoxo. Vendo tudo e é da vez que eu fico rico. No mais, o meu programa é o de sempre. Ô mulher, traz meu lençol, que eu tô no banco deitado. Ai, ai, nevinha. Esse é que eu sou besta, mentiroso. Minha preguiça, meus versos, minha mulher, tá? Pensa que me engana com a tua lábia, é? Eu sempre soube que tu foi perdido por um rabo de sás, Senhor. Nevinha, eu nunca traí você, nevinha. Às vezes eu boto um olho comprido assim para as outras mulheres, não é? Ai, fica só mesmo nisso. Eu só amo você, nevinha. Se me amasse mesmo, escrevia um verso para mim. Mas não, só sabe escrever história de gata que pariu cachorro de bota que viajou para a luz e não sei mais o quê. Que coincidência, nevinha. Eu tô com a ideia de escrever um romance. Simão e Nevinha, ou o triunfo do amor sobre a soberba. Que começa com uma cançoneta. Quer ouvir? É, quero. Se tu quiseres ser minha, ai, nevinha, te darei amor sem fim. Sou pobre, não tenho ouro, nem tesouro, nem pulseiras de marfim. Eu só tenho o meu desejo do teu beijo e do teu amor por mim. E do teu amor por mim. Só tenho a prata da lua que flutua numa noite de verão. Tenho só os diamantes das brilhantes, estrelas na imensidão. Vem comigo aonde eu for. Vestida só de beleza, ai, princesa, que eu serei teu cantador. E por onde tu passares, ao pisares, nascerá um pé de flor. Muito bem. Sigam em paz o poeta e a sua amada. Nosso trabalho por hoje terminou. Então vamos à moralidade. Há um ócio criador, outro ócio danado. Há uma preguiça com asas, outra com chifre e com rabo. Há a preguiça de Deus e há a preguiça do diabo. Então a moral é esta para as vossas senhorias. Viva a preguiça de Deus que criou a harmonia, que criou o mundo e a vida, que criou tudo o que cria. Viva o ócio dos poetas que teste a beleza e pia. Viva o povo brasileiro, sua fé, sua poesia. Sua altivez da pobreza, fonte de força e valia. Viva Deus e viva seu filho. E viva Virgem Maria. Mãe de Deus e nossa mãe, mãe do sonho e da alegria. Mãe de Deus e nossa mãe, mãe do sonho e da alegria. Mãe de Deus e nossa mãe, mãe do sonho e da alegria. Mãe de Deus e nossa mãe, mãe do sonho e da alegria. Mãe de Deus e nossa mãe, mãe do sonho e da alegria. Obrigado.